O secretário carregando, fazendo filantropia para as empresas, ele bota cimento e leva lá para as empresas, que é para a empresa ganhar mais, porque o pai do secretário não precisa de um empresário pagar, ele faz isso de graça. Eu podia fazer para as pessoas da comunidade, mas ele está ajudando o empresário que tem um contrato firmado com o filho dele. Muito bom esse pai do secretário. Os funcionários que moram em Fortaleza e recebem como se estivessem dando aula, outros que dão um passo, caem dentro da escola, são vários nesse caso, e recebem deslocamento. Outros, estrada por fazer, a estrada do distrito de Itãs, é um distrito, gente. O distrito de Itãs é abandonado, não funciona o posto de saúde que presta, e lá nem abre, não tem a estrada. Tem um canto lá que tem assalto, eu acho que, será que o prefeito está tendo participação nesses assaltos lá? Os caras estão rachando com ele, o dinheiro, porque ladrão ele é, isso aqui, o presidente da cooperativa mostrou aqui, que ele é o chefe da quadrilha, aqui de Itapiúna. Então, ele podia também estar nesse outro ramo do negócio, dos quadrilheiros. O salário dos temporários e que recebe através da cooperativa, isso o presidente me falou, eu conversei com ele no sindicato, liguei para o presidente da câmara, ele não me atendeu, liguei aqui para a secretaria da casa, eles disseram que eu tinha que colocar um requerimento, fazer um documento para poder trazer o presidente da cooperativa aqui, para explicar, mas terminamos hoje o presidente chegando aqui, nós sensibilizamos o presidente, porque, presidente, nós ia jogar a culpa em cima de vossa excelência. O povo não está tendo explicação porque o presidente não deixou o presidente da cooperativa, que isso é uma caixa preta. Essa cooperativa era uma caixa preta, que foi votada aqui nessa casa e o vereador Abelato foi contra, porque eu já sabia das histórias que aconteceram nos outros municípios, mas aqui a maioria disse que é bom cooperativa. Não foi nesse mandado não, mandado não, mandato não, foi no mandato passado e votaram aqui a toque de caixa para estar essa esculhambação que está aí hoje. O prefeito botou e os vereadores votaram. Eu fiz um cálculo grosseiro, 100 mil na base de 150 ou mais, eles tinham, um cálculo grosseiro, porque isso aqui tudo é para mais. 100 mil, eles tiram dos cooperados? 100 mil reais. Tiram, tirando 150 de um, 200 de outro, eles tiram esse dinheiro. Não, não é que não saiba para onde vai, todo mundo sabe para onde vai. Tiram 100 mil, eles roubam dos cooperados 100 mil reais. Eles pegam mais aí, um cálculo grosseiro que eu fiz, mais ou menos 165 mil reais, não recebem esse dinheiro, não pagam o INSS e também roubam esse dinheiro. E também roubam esse dinheiro. Dá mais ou menos 205 mil e 600 reais. Isso é um cálculo grosseiro. Podem botar para cima. Podem botar para cima. Mas é a cooperativa, o prefeito poderia não saber. O prefeito sabe, porque na hora que não paga o INSS dos cooperados, ele diz, olha, se não pagar o INSS, se estiver pagando folha seca, se estiver dando pedalada, eu não repasso mais dinheiro para a cooperativa. Porque vocês não estão cumprindo o contrato, não estão cumprindo o que está estabelecido contratualmente. E atualmente, o prefeito podia sustar o pagamento, mas eles continuaram pagando para tirar aí 205 mil e 600 reais. O prefeito, ele sabe quanto é que o cooperado está recebendo. Ele sabe que esses trabalhadores, que esses garis, que essas pessoas estão sendo roubados, sendo tirados por média, por baixo, não é nem por média, por baixo. 150 reais de cada pai de família que junta lixo na rua, que varre a rua, que trabalha no hospital, que está na sala de aula cuidando do seu filho. Esse dinheiro está sendo roubado dessas pessoas. E o prefeito sabe disso. E por que ele não toma providência? Porque ele é o chefe desta quadrilha. Essa quadrilha, gente, tem o prefeito como chefe, tem o armaldo como cúmplice, e outros lá dessa cooperativa. Então o prefeito sabia claramente deste roubo que estava acontecendo. Desse desvio, desvio não, roubo. Não desviou, foi direto para o bolso deles. Se não está na conta bancária, e seria interessante que se quebrasse as transações bancárias desses camaradas, eles estão botando debaixo do colchão. Ou alugaram algum local para esconder esse dinheiro. O secretário de Educação para o carro no meio do carro, e o prato sai dando duzentos a um, duzentos a outro. Eu ganho do tanto do secretário de Educação. E eu não dá para me dar duzentos a um, duzentos a outro. Eu não tenho esse dinheiro. Quando eu recebo o dinheiro, já é quebrado. Já estou quebrado. Então, a situação que está colocada é esta. Não é desvio, não é erro, é roubo, é uma quadrilha. O prefeito é um quadrilheiro. Isso não é caso de má gestão. Isso é caso de polícia. Esse camarada tem que ser preso. Lugar de bandido é na cadeia. Gente, ele não está roubando um celular. Ele não está tomando, você passa na rua, botão, mas não me dá teu dinheiro, não. Isso aqui é milhões. Isso aqui é milhões. Ele não rouba porque não tem o que dar de comer um filho, não. Eles roubam porque são gananciosos. São bandidos da pior espécie. Esse prefeito é um bandido da pior espécie. um ladrão. Esse caso é caso de polícia. É caso de polícia. Quem quiser ir para a tribuna e defender bandido, pode defender. Pode defender. Talvez seja até cúmplice quem defende bandido. porque agora nós temos documentalmente as provas que ele é o chefe da quadrilha. Vocês vão defender aqui bandido? Subam aí na tribuna e defendam traficantes de drogas também. Porque é do mesmo time, é bandido. Defendo quem está roubando as motos de tapiúna. Tem uma quadrilha aí tomando moto. Defendam também porque é do mesmo naipe. São iguais. São bandidos. Esse aqui rouba futuros. Não é só dinheiro, não. Quando você dá uma escola de má qualidade, quando você dá uma saúde péssima, você está roubando o futuro das pessoas. cinco anos, cinco anos de má gestão. Senhor presidente, depois vossa excelência me dê mais dois minutos. Cinco anos que você tira na educação e dá uma educação de má qualidade, isso tem reflexo 50 anos depois. 50 anos. Uma criança mal... Eu estou falando isso porque eu sou professor também. Estou fora da profissão há algum tempo, mas eu sou professor. São 50 anos. Uma criança mal alfabetizada. Uma criança que vai para a escola de qualidade ruim. Uma criança que vai para a escola porque lá no contrato tem dizendo que tem chão de dentro para ele comer. E ele vai comer só soja cheia de gurgulho e arroz cheio de gurgulho. Ele vai levar isso para o resto da vida. dificilmente essa criança ela vai chegar à universidade porque ela foi prejudicada nos primórdios da sua formação, no início da sua educação. E esses quadrilheiros, esse bandido que se chama Dário Coelho, ele precisa ir para a cadeia. É isso que faz com bandido. É isso que faz com quem rouba dinheiro aqui 200 mil todos os meses. E eu acredito, eu diria que quase certeza que esse aqui o Pedro Filho não vai levar nas costas dele não. Ou ele diz para quem era que esse dinheiro ou então ficava para ele 200 mil. E ele não está com cara de quem está levando 200 mil por baixo, por mês não. Ele está com a cara triste porque quando o cara é bandido e leva 200 mil por mês ele está alegre, viu? Isso só dos cooperados, isso só dos funcionários. Agora vocês imaginem que tipo de patifaria esses, pois não, vossa excelência, esses elementos são capazes, esses elementos, esses malignos.